Seja bem-vindo ao canal Sabor no Prato e hoje nós vamos fazer uma sobremesa de chocolate na travessa. Sobremesa bem simples, bem fácil de fazer e olha só que delícia que fica, gente! Fica uma sobremesa bem cremosa, bem gostosa mesmo e bem refrescante. Olha só que delícia, gente! Já deixa seu like aí pra nós e se você ainda é novo por aqui, faça agora sua inscrição aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma receita. Receita no liquidificador, tá gente? Você vai colocar primeiro meia caixinha de leite condensado. Aí adiciona uma caixinha de creme de leite. Coloque também meia xícara de leite. E aí vai adicionar meia xícara de chocolate em pó ou achocolatado. Você pode até usar achocolatado, tipo nescau, toddy, só vai ficar mais doce, tá? O chocolate em pó deixa ele com sabor mais suave. Agora é só bater dois minutinhos no liquidificador e daí nós vamos preparar meio sachê deste daí de gelatina sem sabor e incolor. 5 gramas, tá? Meio sachêzinho desse. Atrás da embalagem tem as instruções de como você hidrata a gelatina, depois você aquece. É só seguir direitinho que não tem erro. Fez isso, você vai colocar a gelatina no liquidificador agora e vai bater novamente. Eu quero deixar um oi hoje para a Clozenira Perovano, da cidade de Vitória, lá no Espírito Santo. Deixo você também aí nos comentários o nome da sua cidade para que eu possa te cumprimentar. Depois de bater bem o doce, você vai colocar em uma travessa pequena e levar à geladeira por no mínimo 6 horas antes de servir. Eu deixei de um dia para o outro para ele ficar bem firme. Assim que ele estiver firme, você já pode retirar da geladeira e então você vai colocar o confeito conforme a sua vontade, tá? Eu coloquei aí um pouquinho de raspas de chocolate. Você pode colocar chocolate granulado, pode colocar o que você quiser aí sobre o doce só para dar uma enfeitada, tá? Fez isso, gente! Ele já está pronto para servir. Escreva aí nos comentários o que você está achando da receita, tá? Deixe seu like para nós, compartilhe a receita com os amigos, ajude a gente a divulgar o canal. Olha só que delícia esse doce! Como eu usei meio sachê da gelatina, ele não fica com aquele aspecto muito molenga, sabe? Da gelatina. Ele fica mais cremoso. Viu só, gente? Receitinha bem simples, bem fácil para te ajudar aí na cozinha. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigada por assistir o vídeo até aqui e até a próxima receita!